Vamos falar agora da festa dos caminhoneiros, a tradicional festa dos caminhoneiros lá em Itabaiana. É aguardada por todo mundo ali daquela região. São cerca de 800 caminhoneiros que saem pelas ruas, principais ruas da cidade Itabaiana, no buzinaço. Hoje, logo cedo, a repórter Jéssica Cruz mostrou tudinho para o telespectador de Sergipe, que assiste a TV Atalaia. E a gente vai mostrar para você agora. Antes mesmo do sol raiar, caminhoneiros aqueciam os motores e as buzinas. O barulho não é à toa. Mais de 100 mil caminhoneiros seguiram a tradição da alvorada e carreata. Esse é o momento mais aguardado pelos caminhoneiros. O momento em que eles saem carreata, buzinar, supercorrendo toda a rodovia. É o momento de celebração, por mais um ano de festa. Sob proteção de Santo Antônio, caminhoneiros saíram da avenida principal em direção a ruas e avenidas de Itabaiana. Essa tradição na sua família vem de pai, de avô? De avô, de avô. Avô, pai e filho tem que caminhar, família toda. Essa movimentação faz parte da festa dos caminhoneiros. Desde o início da semana, não se fala em outra coisa por aqui. É a festa mais esperada do ano. Nos enche de alegria ver a tradição de Itabaiana sendo mantida com tanta força, com tanta pujança dos irmãos caminhoneiros. É uma honra que nós temos com Glória e Santo Antônio participar dessa grandiosa festa, que é no dia 12 de junho, dia dos namorados. O cortejo foi encerrado no calçadão da cidade. Debaixo de chuva, a alegria continuou. E olha que encontramos aqui a Michele e o seu caminhão. Há muitos anos, sempre prestigiando a festa. De família já? Sim, meu pai é caminhoneiro, meu esposo é caminhoneiro, todos os meus cunhados são caminhoneiros, meu sogro é caminhoneiro, são todos. E os filhos agora? Também. Tem um de 15 anos que quer seguir o papel de caminhoneiro, sim. Do outro lado da rua, mais curiosos. Gente que vem todos os anos. É atualizando, é bom demais. É bonito de se ver. É bonito de se ver. Nós esperamos um ano todo essa festa aí. Tá bonito demais. Próximo ano tá aqui de novo? Tô, vai Deus. Legal demais. Você que acompanhou de manhã ao vivo, foi muito legal com a Jéssica Cruz.